... Caralho, puxa, está amassando as fogas, hein? Que coisa linda, Buchecha. Que coisa linda de se ver, boy. Já era, cuzão. Vai tomar no c**o, boy. Virar estatística, cuzão. Ah, Ventura Viu, Ventura Viu. Pera que Ventura Viu, pera que Ventura Viu. Tá longe já, Buchecha, tá longe, pô.